e no condomínio aqui pessoal me jogar o lixo aqui né no dumpster aqui aí que eu vi agora aqui no lixo não sei se tá bom né aí TV e ó vem aqui no tempo está aqui jogar o lixo ali que eu vi aqui agora não sei se tá bom né a TV de LED até outro aqui que o cachotão aí tem um colchão aqui também aí ó sofá tá meio surrado né aí o cachotão colchão e a TV de LED